Sejam bem-vindos ao canal Nightmare. Inscreva-se para não perder novos vídeos. O exorcismo de Holland foi uma série de exorcismos realizadas em um menino anônimo no final da década de 1940 por padres da Igreja Católica Romana nos Estados Unidos. O menino de 14 anos, nascido em 1935, foi documentado com pseudônimos utilizados pela Igreja Católica para preservar a identidade real do garoto possuído. É um dos casos mais famosos de exorcismo na história americana, e seus eventos foram usados como elementos no romance de O Exorcista de 1971, que, por sua vez, foi adaptado para o famoso filme de terror de 1973 com o mesmo título. Holland nasceu em 1 de junho de 1935 em uma família luterana de origem alemã, e durante a década de 1940, a família viveu em Cottage City, Maryland. De acordo com relatos, Roland era filho único e só brincava com os adultos em sua casa, principalmente com sua tia Harriet, que o tratava mais como um amigo. Esta mulher, uma espírita, apresentou-o ao jogo de Ouija e a criança se interessou. Quando ele tinha 13 anos, sua tia morreu. Vários livros presumem que Roland tentou contatá-la através do Ouija. As tentativas de fazer tais contatos como ensinados pela doutrina anglicana aumentariam sua vulnerabilidade à posse. De acordo com os relatos documentados, a atividade paranormal começou logo após a morte da tia Harriet. A mãe de Roland foi a primeira a escutar sons de passos, ruídos estranhos por dentro das paredes, e que no começo pensaram ser de ratos ou de Roland pregando uma peça, até que, em certo momento, a mãe do menino começou a acreditar que a casa poderia estar sendo assombrada. A prova definitiva aconteceu quando batidas violentas e barulhos vieram a se manifestar no quarto do garoto. Roland afirmou a mãe ter escutado sua tia lhe chamar por três vezes antes dos barulhos começarem. Tudo isso fez a mãe ligar uma conexão entre a tia e o seu filho, que estaria fazendo uma visita espiritual ao menino. Tempos depois, outros fenômenos sobrenaturais começaram a se manifestar pela casa, como móveis que se moviam sozinhos, um cheiro de excremento que espalhava por alguns cômodos da casa, luzes que se ligavam e desligavam por conta própria, objetos comuns como vasos, e outras coisas que caíam no chão sem explicação nenhuma, e uma imagem de Jesus que tremia na parede. A mãe de Roland não sabia dizer se o garoto teria atraído o espírito de sua tia ou algum demônio. Toda noite que o menino ia para a cama dormir, tudo era pacífico em determinado momento, até que sua cama começava a sacudir por alguns minutos. Em uma das noites, Roland acordou-se sacudindo e gritando com várias vozes não humanas, e o pai do menino jura ter visto a cama levitar por alguns centímetros. Vizinhos também chegavam a presenciar e ouvir esses fenômenos sobrenaturais, e começou a repercutir e a ganhar fama pelo bairro. Além disso, 48 colegas atestaram eventos arrepiantes que ocorreram ao redor de Roland enquanto estavam na escola, entre eles, o tempo que sua mesa começou a se mover para o corredor, batendo em outros objetos. A família recorreu então ao seu pastor luterano, o reverendo Miles Schultz. De acordo com a reportagem do reverendo para o jornal The Evening, a criança foi examinada por médicos e psiquiatras que não puderam oferecer qualquer explicação para os eventos perturbadores que estavam ocorrendo. Schultz concordou com Roland para passar a noite de 17 de fevereiro em sua casa, a fim de observá-lo. O menino dormiu em uma grande cama perto do ministro, que alegou ter testemunhado estranhos acontecimentos durante toda a noite. Ele relatou que no escuro ele ouviu vibrações de cama e arranhões na parede, além de algo se apossar do corpo do garoto. Arranhões como de garras apareceram em algumas partes do corpo do menino. O reverendo concluiu haver algo de mal em torno de Roland e decidiu que um exorcismo de rito luterano deveria ser praticado. Nove padres, juntamente com 39 testemunhas, assinaram os últimos escritos eclesiásticos documentando a experiência de Roland. De acordo com a história tradicional, a criança foi praticada pela primeira vez com um exorcismo sobre os auspícios da igreja anglicana e, em seguida, Edward Hughes, um padre católico que, após examiná-lo na igreja de St. James, o transferiu para exorcizá-lo no Hospital Universitário de Georgetown, uma instituição jesuíta. Uma vez iniciado o ritual, ele teve de ser suspenso, pois Roland causou ao pastor uma ferida que precisaria de cuidados médicos e, como resultado disso, a criança voltou para a casa de sua família. Tempos depois, a família viu vergões estranhos no corpo do garoto com a inscrição de St. Louis em seu peito, lugar onde sua tia havia morrido. Seus parentes, então, se desesperaram e tomaram o trem de volta para St. Louis. Enquanto estava na cidade, seu primo entrou em contato com um de seus professores da Universidade da cidade, o reverendo Raymond Bishop, que, por sua vez, falou com o reverendo William, um homem ligado à academia da igreja. Ambos os sacerdotes visitaram Roland na casa de seus parentes e lá notaram seu desprezo a tudo o que era sagrado, sua voz gutural, uma cama tremendo e objetos caindo ao redor. O padre William pediu, então, permissão ao arcebispo para expulsar os demônios que possuíam o menino. A autorização foi concedida com a exigência de que William fosse o responsável, que ele não divulgasse o local e que carregasse uma crônica detalhada dos fatos. Durante a sessão, palavras como mal e inferno, junto com outras marcas, apareceram no corpo do jovem e que ele tentava a todo custo se arranhar. Segundo relatos, a água benta de um dos sacerdotes ficou morna, como se estivesse sendo esquentada por algo sobrenatural. A força do garoto era tão grande que a cama parecia querer dobrar e, em certo momento, chegou a levitar por alguns centímetros. Trinta exorcismos foram realizados por várias semanas. E, finalmente, quando o último ritual foi concluído, todos testemunharam uma espécie de barulho muito intenso, como o de uma espingarda ou trovões que ecoou pelo hospital. Após os rituais, a família nunca mais teve problemas e voltou para casa. O menino tornou-se um homem bem-sucedido, feliz, casado e com filhos e netos. Mais tarde, sua identidade veio à tona e seu nome real era Ronald Runkler. Segundo o próprio garoto exorcizado, em certos momentos do ritual, ele via a imagem do arcanjo Miguel e que ele teria expulsado os demônios de seu corpo e o salvando.